E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal 100% Gamer. Hoje eu vou mostrar um vídeo de um jogo antigo, porém que relançou para a nova geração, Xbox One e PS4, Resident Evil 5. Eu vou dar umas diquinhas aqui pra você que gosta de pegar conquistas e gosta de pegar 100% e etc. Vamos lá. Primeiro, eu vou ensinar aqui como é que pega S em todas as missões. Não vou mostrar todas as missões, mas vou mostrar como faz em todas as missões. E como pegar a bazuca infinita, a famosa RPG infinita. Bom, primeiramente vocês vão precisar do que? Vocês vão precisar usar pra pegar S. O S é necessário, além de pegar o S, vocês vão precisar dele pra pegar todos os extras. Tem dois extras que precisam pegar S em todas as missões. Que é duas figuras pra você pegar uma conquista. Bom, enfim. O que vocês vão precisar pra poder pegar um S com mais facilidade? Bom, eu recomendo que vocês zerem no veterano e no profissional, ou só no veterano, você que sabe. E depois você pegue munição infinita da Magnum. Por quê? Porque você, como diz, com munição infinita é bem mais tranquilo. Só pelo fato de você não precisar usar munição, você não vai precisar pegar a munição. Então você vai passar correndo por todos os itens. Foda-se, item, joia, nada. Você vai pegar porra nenhuma. Você vai correr a fase toda. Você vai upar essa primeira Magnum. Depois que você upar essa primeira Magnum, no máximo. No primeiro gameplay você consegue fazer isso, você libera ela. Você vai liberar essa outra Magnum aí, que tem 5 mil de dano. É uma Magnum bem forte, porque ela tem 5 mil de dano. Então, vocês vão liberar ela e vão usar só armas de single fire, armas de tiro único. Por quê? Não usem metralhadoras, não usem a Gatling Gun. Por quê? Porque você vai acabar errando muito tiro e sua precisão é lá pra baixo, cara. Então eu recomendo que vocês usem snipers, shotguns, podem usar. E só, cara, é a Magnum, a Sniper e a shotgun. Se você não tiver as 3 infinitas, deixa só a Magnum infinita e vai na FF. Aí, bom, o que vocês vão fazer? Eu vou mostrar aqui no primeiro capítulo. Olha, eu tenho que pegar essa em tudo pra você liberar as duas figuras extras. E pra liberar a bazuca infinita, vocês vão precisar zerar o jogo em menos de 5 horas. Então é por isso que eu recomendo que vocês usem munição infinita, pra você não precisar pegar a munição, entendeu? Bom, vamos iniciar a primeira missão. Vamos colocar aí. Coloca no normal. Não, isso é só pra pegar essa, isso é independente. Coloca no normal só pra você pegar essa. Depois, você zera no profissional sem munição infinita. Só pra pegar essa aqui, tá? Então não fica com consciência pesada, ok? Vamos lá, a gente vai... Olha, eu recomendo também que vocês deem uma arma pra Sheva. Deem uma arma forte pra ela. Com munição infinita de preferência. Por quê? Porque ela é uma anta. Com a arma, ela fica menos anta. Com a arma infinita. Porque ela tem a mira, como ela é um bote, ela tem a mira precisa pra caramba. É bom você dar snipers ou a Desert Eagle pra ela. Ela arregaça todo mundo. Vamos lá, vamos começar. Vamos lá. Carregando. Beleza, começou. Vamos lá, vamos... Aí, vocês vão passar correndo. Vão fazer o que vocês têm que fazer. Está correndo, 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 correndo. Correr por tudo aí. Chegar lá naquela casinha ali que vem de carne. Pra vocês poderem começar a missão. Pulem as cutscenes, tá? Pra vocês poderem... Diminuir a porcentagem de timer lá. Pra você ganhar o S. Pula tudo, pula tudo, pula... Fala, pula tudo, pula a porra toda. Você só quer pegar o S. Eu já zerei umas 10 vezes. Acho que eu não preciso mais ver o que eu disse, né? Pega a arma aí. Pegou. Essa arma é pequena aí. Ela nem atravessa a tela. Vamos lá. Tem uns corvinhos ali, ó. Pra eles rematar. Eles não dão nada, não. Só dão dinheiro, às vezes. Às vezes, nem sempre. Opa. Foi mal, galera. Uma pequena... Uma pequena cortada de leve aqui. Vamos lá. Vamos lá, vamos continuar. Se vocês continuem, eu... Comecei ali depois dos corvos, tá? Só pra... Eu tive que dar uma... Esse programa aqui que eu uso, ele tem um limite de 5 minutos de gravação. Ele tem que ficar gravando 5, 5 minutos. Tudo bem, vai. Vamos lá. Ligar não. Vamos lá. Passou? Vou dar uma bugada agora no som. Meu Deus do céu. Nossa. Bugou... Nossa, o som bugou tudo, cara. Meu Deus. Olha. Nossa, tá tudo bugado. Bom, vamos continuar o vídeo só pra pegar o S. Vocês vão passar correndo por tudo. Nossa, o som do Dino tá saindo. Que bota, hein? Mas tudo bem. Fazer o quê, né? Acontece. Vamos lá. Vocês vão entrar aqui nessa casa. Normalmente vão passar correndo por tudo, etc. Por algum motivo esse som tá bugado. Não vou gravar de novo. Já vem umas 10 vezes. Não vou gravar de novo. Não liga pro som bugado, tá? Ignora. Você só quer pegar o S. Não aguento mais gravar esse jogo. Nossa senhora. Falando aqui pra suprir o som bugado, né? Vamos ver se ele conserta. Ai, ai, ai. Vocês entram por aqui, né? Você já faz todo o caminho até aquela parte de enfrentar milhões de inimigos. Aquele bequinho ali que tem aqueles inimigos e você foge pra casa. Se você matar todo mundo tem uma joia. Só pra avisar. Sempre que eu tô pegando munição, costume. Vamos lá. Olha só. Que bonito, hein? Tudo bugado. Meu Deus. Olha. Tá saindo tiro da onde não tem. Nossa. Mas vamos lá, né? Fazer o quê? Eu só quero mostrar o S. Ai, meu Deus. Por que tem que acontecer isso? Bom, esse aqui tem um truquezinho, né? Vocês vão quebrar essa porta aí, ó. E vão empurrar esse armário. Por quê? Porque aí os inimigos, eles não vão quebrar esse armário mais. Ou seja, eles não vão passar por aí mais. Então você vai ter só dois lugares pra olhar. Pelo fato de eles quebrarem a porta, na hora que eles quebram a porta, eles quebram junto com o armário. Então, se você quebrar a porta, eles não quebram nada. Então, ali vai ficar fechado pra sempre. Aí você vai matando os inimigos aí. Mata, deixa a cheva matar, mata. Dá uns tirinhos pra pegar a precisão e etc. Vamo lá. Vamo que vamo. Vamo que vamo, vamo que vamo. Aí falta... Pra você pegar esse aqui. É bem simples. É só você... Com munição infinita, é só você matar todo mundo. Ficar matando todo mundo. Não erra tanto tiro assim. Não erra tanto tiro não, mas... Vamo ver se a gente vai conseguir pegar o S. Com a bazuca infinita, pegar S é bem mais tranquilo. Se você quiser... Se você quiser pegar a bazuca infinita antes de pegar os S. Você, quem sabe... Você vai passar correndo em todas as missões até o fim. Tentar zerar o jogo em menos de cinco horas. Você libera a bazuca. E por que a bazuca infinita é melhor? Por quê? Você dá um tiro de magnum, aí você atira com a bazuca. A bazuca, ela não conta com precisão. Por quê? Porque como ela é um explosivo, ela explode, obviamente. Não precisava falar isso, mas eu quis falar, porque sim. Mas enfim. Como ela explode, ela não conta com arma de precisão. Ela não conta com nível de precisão, entendeu? Nossa, agora bugatou de vez, hein? Meu Deus do céu. Mas agora o som não existe mais. Ai, meu Deus. Mas tudo bem, vamos focar aqui no S. Olha, olha a Sheva, ó. Isso aí, Sheva. Tanta como sempre, né? Modo Sheva... Modo I, achei ele ativado. Bom, vamos lá. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão pegar a bazuca, atirar com a magnum e atirar com a bazuca. Que aí vai contar quase como 100% de precisão. Mais um corte, galera, pra ver se volta esse... Aí, voltou o som. Como eu estava falando, você dá um tiro de magnum e você dá um tiro de bazuca que conta o tiro de magnum, como foi preciso. Se você der na cabeça, e se você reza a fazer passar só com a bazuca, você vai pegar... Não sei se você pega 100% de precisão. Pelo menos uns 95% aí você pega. Mas é simples assim. Daí você acaba pegando precisão fácil. A bazuca é simplesão de matar todos os inimigos. Tipo, você dá um tiro no chão, você mata todo mundo. Aí, tipo... O carrasco ainda você tem que dar um sting de magnum pra matar ele. A bazuca, qualquer dificuldade, o carrasco morre num tiro de bazuca. Qualquer inimigo morre com um tiro de bazuca. Por que a bazuca também é boa? Naquela parte... Final... Aquela parte que você enfrenta o segundo Ouroboro, que tem as bolas nas costas... Não me entendam mal? Tem as bolas nas costas? Mas você, com a magno, você vai ter que pegar o lança-chama, atirar nele, pegar... Esperar ele pegar o galão no corpo, explodir o galão, ele ficar parado. Pegar o lança-chama, ele vai soltar as bolas pra cima, atirar na bola. Ele faz isso três vezes. Com a bazuca, só um tiro e só não interessa. Você vai matar ele ali, entendeu? Por isso que eu falo que com a bazuca é melhor você pegar o S. Bom, a dificuldade é independente, cara. A bazuca é só pra você pegar o S, cara. Se você errar com a bazuca é bem sem graça. A dificuldade profissional com a bazuca é bem sem graça. É legal você zerar normal mesmo, sem munição infinita, sem nada. Mas só pra pegar o S, pegar o troféuzinho aí, é de boa. Vamos matar esses inimigos aqui, ó. Olha aí, ó. Nossa, errei tudo. Jesus. Tô errando tudo. Quando você fica preocupado com precisão, você erra muito tiro, cara. Agora o som desbugou. Nossa, senhora. Ontem, agora, o povo tava lindo, né? Sem som. Nossa. Profissional dos vídeos, eu. Meu Deus. Vamos lá. Vamos lá. Vamos que vamos. Falta pouco. Falta pouco. Já já o Kirk vem buscar a noi. Aí a noi passa de fase, pega um Szinho maroto, eu acho, né? Esses tiros que eu tô errando, eu tô duvidando um pouco, né? Mas tudo bem. Toma. Vamos lá. Eita. Ó, ó. Nossa. Precisão 100%. Estou errando muito tiro, cara. Jesus. Vamos que vamos. Aí tem esse cara aí. Esse cara bonito. Nossa, como é que eu errei esse tiro, cara? Meu Deus. Seu Madruga ali, ó. Bom. Esse cara aqui parado, meu Deus. O que você tá fazendo aí, meu filho? Você tá brincando esconde-esconde? Aí. Ele veio. Beleza. Nossa, outro Seu Madruga. Que variedade de personagens. Vamos e vamos. Vamos. Tá acabando. Vem, cara, que, meu Deus. Vem, meu filho. Eu matei todo mundo aqui. Você tá demorando ainda. Aí. Essa sniper aqui é muito boa. Eu gosto muito dela. Essa roupa é do Cris de Zebra. Vamos lá. Mais inimigos. Nossa. Chegou perto. Olha o Carrasco morto aí. Nossa, Cheva. Aí, tá vendo? Você dá a Desert Eagle. Pra ela, ela fica menos anta. Ela é muito mongol, cara. Meu Deus do céu. Ela tem hora que ela ativa o modo Ashley. E daí ela morre numa situação bem ridícula, cara. Aí. Vai derrubar a porta. Vamos ver se a gente pegou o Szinho. Vamos lá. S, por favor. Pula essa porra. Já vi 300 vezes. Beleza. S. S em tudo. Porra, a 70 é de precisão. Derrei muito tiro. Beleza, galera. É só isso que eu queria mostrar. Aí. É assim que você pega o S. Você passa correndo. Com o missão infinito. Você pega o S. É isso que eu queria mostrar. Até o próximo vídeo, galera. E tchau. Tchau.